Oração de Natal Maria e Jesus e Jesus de São José chegam à geladeira Senhor, começo a ouvir os primeiros toques das músicas de Natal O meu coração começa a bater mais forte Não sei se é porque está acabando o ano Ou se é porque tenho muito que agradecer Ou se tenho para dizer para ti, para meus amigos Muito obrigado São tantas as ideias, são tantas as coisas que aconteceram São tantos momentos que ocorreram neste ano Que já me perdi em lágrimas sobre ele Reclamações, mas ficaram os apertos de mão e os abraços recebidos São tantas e tantas coisas, muito obrigado Sei que devo agradecer com mais um ano com ele Mil sonhos e mil ideias para acontecerem Mas diante desse turbilhão de coisas Coisas e acontecimentos Eu venho te pedir Tu mesmo me ensinaste a pedir Mas não sei pedir Estou como uma criança diante de uma loja de brinquedo Senhor Ensina-me a pedir Ensina-me a ter um coração de Salomão Que só pediu Que só pediu sabedoria Um coração de criança Que só pede amor Um coração de doente Que só pede saúde Um coração de monge Que só pede tranquilidade Um coração de cego Que só pede enxergar Um coração de guerreiro Que só pede coragem Um coração de mãe Que só pede união na família Um coração de pai Que só pede que não falte nada Um coração de virgem Que só pede realização na vida Um coração de médico Que só pede para obter ajuda Ajudar aos outros Um coração de sábio Que só pede Que só pede Daqui Podes Daqui Dab